Fala aí galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ramos e sejam bem-vindos ao meu canal. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Hoje quero estar trazendo para vocês aí ó, um vídeo muito especial que tinha muita gente pedindo aí, que é o vídeo top aí fazendo um percurso na estrada de chão. Hoje estou aqui com o meu amigo Valdius, que não andava aí há muito tempo, ele também tem canal aí no YouTube. Vou estar deixando na descrição do vídeo aí o canal dele para vocês irem lá se inscrever, beleza? E hoje estou aqui ó, com o Nest 150mm, que essa é a minha base, só que com a bota do Nest. E estou aqui com a minha bota, só que com a base 125mm do meu amigo Belo, que me emprestou aí para estar fazendo esse vídeo para vocês. Então bora lá rapaziada! Bora cupado! Deixem bastante like aí nesse vídeo, se inscrevam no canal aí vocês que não é inscrito, não esqueçam de ativar o sininho para você receber sempre os novos vídeos. Pegue o pai aí que o pai manja pra caralho, vamos embora amor! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau 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 Como vocês estão vendo aí Olha só a situação dessa estrada Que a gente desceu Olha só o tanto de pedra Tô aqui caminhando pra voltar Tu é doido Pedra demais Pra me descer aqui Desci voado Igual vocês viram aí Mas deu trabalho Aí Tanto de pedra Pedra até umas horas Mas Vocês pediram A gente vai de novo E Powerslide Nest 100% aprovado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL